A importância do caráter na vida de uma pessoa e como ele pode influenciar seu sucesso e relacionamentos. O caráter é uma força invisível e misteriosa presente em cada indivíduo. Aqueles que possuem um caráter admirável são reverenciados e estimados, enquanto aqueles com um caráter desagradável são malquistos, mesmo que possuam talento não alcançam sucesso. Podemos melhorar nosso caráter ao trabalhar em nossos pensamentos diários e cultivar constantemente sentimentos de amor. Isso cria uma atmosfera agradável ao nosso redor e nos permite ser mais amados e bem-sucedidos na vida. Então é importante desenvolver e aprimorar o caráter por meio dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos.